Em 2016, o Brasil recebeu mais de 163 mil turistas dos Estados Unidos, Canadá, Japão e Austrália. O número é de um levantamento feito pelo Ministério do Turismo. Segundo a pesquisa, a política de isenção de vistos adotada no período da Olimpíada e Paralimpíada do Rio aumentou em mais de 55% o número de estrangeiros com origem desses países que foram beneficiados pela medida. Em relação a 2015, o número de chegadas de norte-americanos aumentou 47%, o de japoneses, 61%, o de canadenses, 84% e o de australianos, 107%. Agora no verão, o governo federal também prevê um aumento de estrangeiros no país. A estimativa é que cerca de 2,5 milhões de turistas venham ao Brasil atraídos pelo clima e pelas nossas praias. Isso representa um crescimento de cerca de 11% em relação à temporada passada. Segundo a Embratur, o interesse em visitar o Brasil se deve a Rio 2016 e a campanhas de promoção do país no exterior. Estamos no ar hoje em 150 países, estamos atingindo milhões e milhões de pessoas com uma campanha onde nós agradecemos a vinda das pessoas nas Olimpíadas e convidamos as pessoas para virem ao verão no Brasil. É um trabalho que é de promoção de um lado e de outro de recepção e de parceria com as aéreas, com as empresas que fazem descontos, que fazem pacotes, o que traz no verão para o Brasil recursos que colocam as cidades, os municípios no azul. E para continuar o crescimento no setor, o Ministério do Turismo está discutindo um pacote de medidas que inclui a prorrogação da isenção de visto por mais dois anos. A proposta do Ministério do Turismo, da Embratur, para que sejam prorrogados por mais dois anos a não necessidade, a waiver de vistos para esse país e outros países que não tenham risco migratório para o Brasil.